Música Vamos ajeitar aqui, ô Aí, oi Canal Clandestino Tcherno, galera É nóis e Diesel nas veias Vamos lá, esse barulho aí atrás É a geladeira Motorzão tá batendo quente Como sempre Mais um vídeo pra galera Poderia estar roubando, poderia estar matando Poderia estar traficando Mas não, estamos aqui fazendo vídeo Pro YouTube Chega e entra O outro jogou pra lá Vambora, vambora A bordo do nosso Vorveli Sightline Com o freio mais top do mundo O freio motor 2017 Temperatura 2 graus São 6 horas e 54 minutos Diretamente aqui da A13 Falta aí 7 milhas aí pra chegar no cliente Parei aqui na Nessa Leibar aí Fiquei aí uma Uma hora parada aí Porque aqui na indicação do supermercado Clandestino Supermercado Clandestino As melhores promoções Tá escrito aqui que a gente não pode entrar lá Antes das 7 Porque tem uma restrição Lá na rua do supermercado Clandestino Supermercado Clandestino As melhores promoções A gente não pode entrar Antes das 7 horas Porque a gente Toma Mulda Como sempre O supermercado Onde o Clandestino vai Sansa Bucha Tá escrito ali No papel ali Que no Antes das 7 A gente não pode entrar lá Então Eles me deram A primeira carga Ali do lado Do depósito Comecei Foi uma da madrugada E a primeira entrega Que eles me deram Foi ali Tipo assim Você sai Do depósito aqui Faz um giro E chegou E o cara Dá um trem mais longe Ela não Preocupa não Porque a próxima É longe Pra caralho Eu falei Ah é? Por que você não dá Essa aqui Pra alguém que tá voltando Do primeiro giro Porque o cara Já vai aqui Já acaba rapidão Vai embora Em vez de mandar Aqui perto Eu que tô começando E depois A segunda Me dá o giro longe Porque aí Quando eu volto Tá tarde Aí começa o trânsito E tudo mais Não Não funciona assim Eu sei que não funciona assim Ainda gastei uma hora Ainda pra chegar lá No primeiro Havia aquela cozinhada De galo Não foi nem galo Foi cozinhada de peru Mesmo Não foi nem cozinhar o galo Foi cozinhando o peru Tipo assim O caminhão ia andando A 10 milhas por hora Tipo 16 km por horário Até pra escutar lá Do tanto que o cara Tava cozinhando o peru É fé da mãe E o segundo giro Era longe pra caramba Aí ele tem que pegar Trânsito Até chegar lá em cima Misericórdia Não tia Aí cês tá raciocinando Com a bunda Desse jeito aí Tá doido aí Não Pera aí Aí fomos devagarzinho Porque era bem do lado Mesmo ali né Tipo saiu do depósito Faz de passar a ponte Tá ali né Cês vim que segue aí O canal já faz tempo Aí quando eu tava voltando Pra da TNT né Ou saindo lá Da empresa aquela Da TNT lá Cês já viram Tem um supermercado ali Na rotatória ali né Aquilo ali Mas não dá nem 3 km direito né Tão perto que é Porque seria a coisa Mais lógica né Que a primeira A primeira viagem Do cara que saiu A primeira vez Foi num lugar longe Né A segunda Dá uma curta Pro cara né Tipo motorista né O cara fez a viagem Longa primeira A segunda Dá ali perto Que primeiro Faz rapidão Vai embora né Descarrega Volta pro pátio Solta a carreta E vai embora Pra casa Descansar né Porque o cara Tá trabalhando de noite Mas aí quando tem Neki que raciocina Com a bunda Faz uns bagulho De jeito aí Complicado Aí eu fui bem De boa Bem devagarzinho Quando eu voltei Aquela entrega Que era longe Que era pra ter me dado Não tinha mais né Era Acho que já tinha Passado ela Aí me deram Essa daqui Só que essa daqui Também Não é que é tão boa Eu nunca vim aqui né Essa é a primeira vez Que eu tô vindo aqui Só que essa aqui Também não é boa Porque Cheguei lá Acho que era As 3 da manhã As 3 né Aí já me deram Essa daqui Aí vim lá Vem E eu devagarzinho De novo Porque essa aqui A gente não pode Entrar nas A7 Será que eu peguei O lado errado Não Tá certo É isso aí É Peguei o lado errado Sim Teria Teria pegado Pelo lado de lá Devia ter saído Ali na Naquela saída Dar um bico Aqui A 129 Esse aqui é a 130 Não Tá certo Chelmsford É Não Eu devia ter pegado Pra lá mesmo Vamos por aqui Peguei o lado errado De novo Caraca Devia ter pegado Ali Igual não sei o que Né Que nevou Pra caramba Tá tudo branco Aí Ó A rotatória Tá branquinha Acho que eu tenho Que pegar Acho que eu tenho que pegar Deu uma nevada boa 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 Trabalhar Trabalhar de noite Deixa o cara Meio desnorteado Aí Aí o cara Pô Meu O que você tá fazendo Caralho Que porra é essa Tá babando Tá tomando leitininha estragada Mas agora Mas agora já Já consertamos Aí ó London Road A rua é essa A rua do supermercado Já é essa daqui Né Então Preciso nem sair dela Só fui complicar A cabeça pra lá Vamos ver aqui O que que é Dar a lida aqui Nas indicações dele A 13 129 O supermercado tá aqui Ele vai aparecer A minha esquerda E eu tenho que passar O supermercado E entrar Na Depois do estacionamento Parece Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Caros amigos Aí deu essa nevada E agora a temperatura Tá bem baixa Tá 2 graus negativos E essa nevezinha Ficou aí em cima Da calçada Isso aí vira Isso vira um escorregador Isso vira um escorregador Que eu vou falar pra vocês Neguinho botar o pé ali Lá em cima Vai parar lá embaixo Tipo a calçada ali Olha lá Isso escorrega Que aí vira aquela lastra De gelo Caboquinho pra parar em pé Ali é doído Aí tá tudo bem E aí E aí E aí E aí E aí Aí tá tudo branquinho as calçadas Obviamente essa parte aí Como eu falei em outro vídeo aí Essa parte sul aqui da Inglaterra Que não neva igual lá pra cima né Como da Escócia, aqueles lados lá Ou como lá pra O norte da Itália, Suíça A parte da França, Alemanha A Noruega Aqui é mais é chuva pra encher o saco Mas neve, neve, neve mesmo não Só que isso aí é perigoso né Pra criança, pessoa já de idade Assim é mais É bem perigoso Tipo ali, olha lá Tem que tomar cuidado Ó, já vi a plaquinha dele ali Ali falou que eu tenho que passar o supermercado né E entrar aqui A esquerda Sim Não parece ser muito grande não Tem um furgãozinho lá dentro Vamos tocar a campainha deles A porta é ali né Ó, escorregando ó É tempinho da Itália hein É tempinho da Itália Sai fora daí É, sai fora daí Porque você me atrapalhou aí Caminhãozinho Muriçoca Muriçoqueira Olha lá ó Tô entrando errado Olha lá ó É, tá 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 É Tô Tá Estou Tô Então clandestinho, vai por esse caminhão aí ou como é que é? Vai colocar torto ainda, né? Cadê os batedor? Tá lá, vamo lá, aí oi, agora sim. Vai dois graus abaixo de zero, cai de camiseta aqui fora. Pronto, gostava, só esperar agora, aí a gente vê uma saída. Descarregado e carregado, né? O lixo que tava tudo aqui, ele jogou tudo lá dentro, colocou... Todinho lá dentro. Vamo lá, vamo lá. Vamos dar aquela... Aquela quebra violenta. Bora. Aí, oi. Aquela quebra sadia. A gente tem que virar à esquerda, né? Não podemos virar à direita? Por quê? Por quê? Por quê? Contramão. Acho que o dia vai ser bonito hoje. Vamos colocar um óculos aí, porque... Tá gelado, mas tá bonito. Vamos lá. Se eles deixarem nós entrar... Ah, moleque... Menos dois graus... Nem tá frio, né? Acho que aqui eu tenho que fazer... Ah, como é que é? Acho que vai dar pra virar aqui, né? Vai vira, vira, vamo voltar pra lá, pra trás, lá, pra voltar lá pro pátio. Ou melhor, vamo voltar lá pro depósito, soltar essa carreta, porque ela está carregada. E é deles, né? Não é nossa. Vamo soltar ela lá e de lá... Casa! Pô, mano aqui tá apertado, hein? Aqui não vai caber ou não, hein? Estou quase derrubando ali o poste O horário não colabora não Tem que olhar ali também, senão vai pegar na quina desse murinho aqui Estou vendo ali agora E tem um carro bem aqui, o cara vê o caminhão e tudo mais Não entende porra nenhuma e quer entrar junto Aqui obviamente eu tenho que esticar lá Complicado, mas é nóis Carregadinha aí, tá aí mais um vídeo com vocês Levando pra dar aquela passeada Manobra em sideline 9 horas da manhã, vamos chegar lá pra... Vamos ver até que horário que vai dar aqui, pra que hora que a gente vai chegar lá embaixo Estou até curioso Dá umas 50 milhas, né? 50 milhas, 1 hora e 15 E vamos chegar lá em torno de 10 horas Sem trânsito Porque esse trânsito aí a gente pode jogar lá pras 11 A gente começou 1 hora da manhã, tá de bobs Daí 10 horas de trabalho Curtiu? Deixa like Compartilha É nóis Esse cara tá tudo cheio de neve em cima aí, ó Gelou, gelado Beijo na bunda, até a próxima e fumo! Beijo na bunda, até a próxima e fumo!